Cara, é um Santana 1.0 velho, mano, um bagulho, um acelera. Acelera, Jesus. Quando eu cheguei no meio, o Daba já tava no meio do circuito, mano. Toma. Cara, não tem nada, mano. Vocês jogaram com menos dois também, que ficaram dois caras lá embaixo tentando me matar. Toma. Caraca, essa moto do Harry Potter é muito boa, cara. Não, tá só na... Só na... Só na motica, só na motica. Ah, não! Meu Deus, maluco, aqui o Bruno bateu a cabeça dos barcos... Nossa, raspou a cabecita aí. Cadê? Faltam só. Faltam só um. Tá aqui, tape aqui comigo. Tape, tape, tape. Ah, tape. Tape, tape, tape. Tape, 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 tape. Tape, 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 tape. Tape, 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 tape. Olha lá, olha lá, olha lá. O Bruno atropelou. Tape, 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 tape. Não morre. Nossa! Caralho! Caralho! Mandei na lata. Meu Deus do céu. Bom, então a gente começou lá perto, né? Começou lá do céu. Essa é a linha reta louca aí. É a linha reta louca. Agora vocês vão ver como é que é bonzão, cara. Vem, Zeron, que eu vou te mandar lá em cima. Não, não to nem aí se é bonzão. Eu nasci na bike e to de boa. O cão é muito ruim, cara. Mas essa é da bike e o boneco vai muito rápido. É só ir pulando, tá ligado? Até se o cara vier de outro piloto, consegue pular por cima dele e se safar. Hum, é só ir pulando. Pula, Caioba. Pula! Pula! Filhada! Pula! Filhada! Pula! Filhada! Pula! Filhada! Pula! Agora o bicho vai pra isso! O Cros! Oi! Aí o outro Fatality do Terminal do Futuro, ele pega a moto, moleque. Ele atropelou o cara com a moto, muito foda. Depois manda pra mim, pra eu ver. Aham. Ih, já vi que eu tô trazendo o Chavete aqui. É um carvete demais isso aí, cara. Ai, ai. Puta merda, hein? Que carrito! Ó, o Gerardo Souza falou aqui. Não sei como é que o David não tá ansioso com o filme do Coringa. Parece coisa foda. Cara, não interessaram com... Ansioso com nada que vem da DC. A DC cagou completamente tudo no cinema. Então, não muda só. Além de cagar, ela ainda foi humilhada pela Marvel. Teve essa. Tipo, eles cagaram... E ainda veio a Marvel socando em cima, tá ligado? Eles não só se ferraram sozinhos. Então... Não, a Marvel, tipo, dos dez filmes mais vendidos da história, da Marvel, tá em set. Zero. Cara, esse carro é ridículo, cara. Eu já cheguei aqui no objetivo, mano. Ai, zero! Quase que eu te pego! Caraca! O cara tirou meio de cabalho! Nossa, velho. Mas bem na hora que tu falou, cheguei, eu ia te pegar. Ia ser muito engraçado, mano. É, o foda é o tempo. Se tivesse tempo pra gente poder dibrar também... Pô, dibraria mole aqui. Mole também. Não, eu não sei, porque esse carro é meio... Meio bonda, mano. Não, e é capaz do cara dibrar até o final nove minutos e os caras ganharem ainda, porque eles tiveram geral matando. Sim, sim. Cara, vem cá. Eu sei que pra muitas pessoas isso não vai contar, mas vem cá. Coringa sem Batman vai se fuder. Pra começar, tá entendendo? Coringa sem... Ah, mas o Coringa é um puta personagem legal. Beleza. É um puta personagem legal, porque nunca ninguém quis explicar a história da porra do Coringa. Agora eu vou explicar a história do Coringa. Pra mim isso é um erro também. Conta também. Mas vocês já viram pra estreia? A única coisa que pode salvar esse time... A única coisa que pode salvar esse filme é o ator, que é muito bom. Espero que seja foda. Mas Coringa sem Batman... Esse Coringa... Não, eu acho que ele deve ser sem Batman, porque pelo visto o Batman vai estar criança. Tá, não tem Batman então, né? É, exatamente. Não tem Batman. Não, é pior! Pior do que não ter Batman é ter o Batman criança. E o Coringa interagindo com ele, entendeu? Que vai ter... Não, porque eu lembro muito bem, tudo bem que o filme é uma droga, mas eu lembro muito bem que o assunto quando ia lançar o Venom... Nossa, mas é Vênus sem Homem-Aranha? Vênus sem Homem-Aranha? Vênus sem Homem-Aranha? Vênus sem Homem-Aranha? Porra, então vamos ser sensato, né? Vênus sem Homem-Aranha, Coringa sem Batman, vai os dois tomar no cu. Desculpa aí o palavrão todo mundo. Não, mas o que eu acho mais cringe do Coringa sem Batman é que assim, meio que as pessoas estão dizendo que esse filme aí, o Coringa, vai causar a morte dos pais do Batman. Então, mais cringe ainda, se for isso. Caramba. Cara, estão arrumando falta do que fazer isso aqui. A DC tem que contratar o que usa droga, mano. E esse Esquadrão Suicida 2 que vai sair? Não tem criatividade nenhuma mais. Não, não Esquadrão Suicida 2. É o Esquadrão Suicida. É o Reboot. E não vai ter o Will Smith mais. Não, mas tem o James Gunn, né? Pode ser que seja bom porque tem o James Gunn. Pode ser. Mas o que eu mais gostei no quadro foi o Will Smith do primeiro? Sim, o Will Smith é pica. Sério? O que eu mais gostei foi da Margot. É, a Margot eu gostei. O Will Smith eu achei bem bundão. Não, o Will Smith é chifado porque é o Will Smith. Por que não pode, Bruno? Ué, aquelas coisas, né? Caralho! Não pode ser da Arequina? É porque assim, o que acontece? Pouca gente conhece esse personagem, mas eu gosto muito dela. Que é a Amanda Waller. Ela ficou idêntica no filme. Foi pra mim, de longe, a melhor parada do filme foi a Amanda. Porque é exatamente igual nos quadrinhos. Mas... Ah, caí. Puta merda. Caralho, dava pra cair sozinho aqui. Sozinho! Sozinho nada! Alguém bateu em mim! Foi eu mesmo, é por isso que eu tô falando. Mas também a Viola Davis é foda, né? Por isso que... É... Ela é braba mesmo. Não, o que eu acho mais bizarro desse filme dos quadrinhos de 2016, é que tem um elenco pique e os caras conseguiram fazer uma merda. Ah, escorreguei e me matei. Ah não, não me matei não. Escorregou mais creme? Mais um e eu vou morrer agora. Antes do... Depois eu vi quando o seu amigo falou pra mim assim... Pô, só uma parada aqui, assim... Isso é ruim, mas tem uma coisa que eu menti. Então, a gente tem uma ameaça que pode destruir completamente o mundo inteiro de uma entidade poderosíssima e tal. Chama a menina com o taco de beisebol lá que eu acho que vai resolver. Chama a louca com o taco de beisebol, que vai dar bom. Assassina, bandida. Chama o maníaco do bumerangue. É, chama o cara do bumerangue lá. Chama. Ai meu Deus. Não, esse tipo é bizarro. Eu assisti ele recentemente, inclusive, então... A real, mano, é que diga o que quiser, mas... Hoje em dia fazer... Ou vira maneira até o mês, chega no final e vira uma merda. Exato, exatamente. Hoje em dia fazer um filme só pra qualquer coisa é pouco, velho. Depois do que a gente viu aí de filme interligado... Por exemplo, se esse filme do Coringa for bom, vai acabar por ali. Zéra, que porra é essa, Zéra? Toma. Ele inventou o homebrain. Zéra tava querendo pegar nossos bagulho aqui, irmão. Os equipamentos. Ela tava na metade de caminho, velho. Os equipamentos. Quieto, James! Ô! Toretto sem bibi, Claudinho sem bochecha, é isso aí? Não, o cara acabou de me mandar uma completa absurda aqui. Quando o elenco é inacreditavelmente estrelado é porque o roteiro não é legal. Porra, o Tarantino faz filme com... Ah, não é possível. Não é possível. Com... 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 Amador, então. Só pra... Pra você ter um elenco estrelado, você tem que ter um roteiro bom pros caras aceitarem o seu filme. Exatamente. Cara, vai ver os Infiltrados, cara. Eu nunca vi tanto ato bom no filme só e o filme é maravilhoso justamente porque tem muito ato bom, porra. Pan-fiction também é muito bom. Não, o final dos Infiltrados é uma coisa maravilhosa, cara. É esse tipo de filme que eu gosto, cara. Cara, Infiltrado é tão... É esse tipo de filme que é bom. Tipo assim, tem uns filmes que eles são tão bons que eles estragam o gênero. Um Infiltrado é desse. Vê se tem algum filme policial que fez alguma coisa depois que o Infiltrado saiu. Acabou. Acabou o gênero. Mas porra, o Infiltrado é um plot atrás do outro, cara. É loucura, cara. Acontece... Eita porra. Daqui a pouco já oita porra. Filme policial agora é só do Ilha Nelson. Ilha Nelson. Ilha Nelson. Cara, não, o Infiltrado é incrível, é o meu filme favorito, mas... E assim, é porque o Scorsese é insano também, né? É foda mesmo. Não tem que esperar os caras aqui na boca, senão eles vão passar com tudo. Coé, Caio. Olha a merda. Olha a merda. Foda, velho. Tá de sacanagem. Foda, cara. 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 E cheirei É muito bom porque É o American Hustle American Hustle que é Atrapaça Tomei Ah Tomei O que é esse Atrapaça? Todo mundo fala muito da Jennifer Lawrence Eu gosto dela também Mas pra mim o melhor papel que ela fez é o Atrapaça É muito foda Eu acho ela no Modern muito bom O Modern é mais Intenso né Mas o American Hustle Ela faz a esposa de um cara Que é um trambiqueiro Que dá golpe Tá ligado? Qual filme? O Atrapaça, American Hustle Tem o Christian Bale também No caso ela é a esposa do Christian Bale Ela é um personagem secundário Mas ela é incrível Em todos os momentos Ela é o Christian Bale É o Christian Bale Gordo e careca Tem ele no Vice agora também Não vai ser a maquiagem Não vai ser a maquiagem Esse filme também tem o Bradley Não eu já vi esse filme que tu tá falando O Bradley é cabelo enroladinho ainda Cabelo enroladinho Acho muito bonito esse filme Não, todos os filmes que existem O cara já viu Basicamente Eu nunca vi um cara que já viu todos os filmes que existem Principalmente do Bradley né Principalmente do Bradley Como é que você vai me falar um filme do Bradley que eu não ouvi A filmografia do Bradley que eu não ouvi Eu quero que você viu um filme que tá no Netflix Que chama I Am Mother Do robô Do robô já vi Do robô já vi É maneiro É maneiro É maneiro o plot né O plot é incrível É maneiro o plot É maneiro o plot Mas lembrou muito o morador de hoje Que verdade não Que verdade não É verdade Lembra mesmo Eu vi quando saiu Ai eu vi a capa E falei vamos assistir amor Ai era este filme aí Legalzinho Ah não 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 Eu caí É porque assim Se eu deixar a Thaís escolher A gente vai ficar assistindo porra de Mulan Essas porra ai entendeu Ta aqui de lado É Não Thaís se amarga em desenho Se deixar ela fica assim desenho. Estagiário vovô, o Mayara botou pra... Não, mas pô, esse filme é legal. Estagiário vovô? É, com o Robert De Niro. É com o De Niro, é muito bom esse filme. O Robert De Niro é só papel sinistro. Porra. Aí vem o estagiário vovô lindo. Estagiário vovô é foda. Tô ouvindo os problemas da Diabo Veste Prada. Mas esse filme tem uma... A Diabo Veste Prada. A N Refrain agora é Diabo Veste Prada. A boca dessa mina não é proporcional ao rosto dela. Já preparado, já virou isso? A boca dela não é proporcional ao rosto. A N Hathaway. Diabo Veste Prada. Ô Bruno, mas esse filme, você tem que assistir ele com uma perspectiva de... O cara, ele é... Obviamente ele já passou por tudo na vida. E você percebe que ele não liga muito pras coisas bobas que o pessoal daquela agência se importa. Tá ligado? Porque ele já viveu tudo e ele sabe que aquilo é... Aquilo é fútil, sabe? Não, o filme não é ruim. Eu falo de pinha mesmo. Mas assim, eu só achei o problema do filme que parece que ele acabou pro meio, tá ligado? Acho que tipo, do meio pro final é só besteirinha. Tipo, da traição lá. Eu quero ficar naquela conta ou não conta. Ao invés de... É porque a estrutura do filme é preparada pra jornada, né? Não é muito pra te impactar no final. É justamente isso aí. Não, mas foi... É bom sim, só foi isso não. O cara me... Passou aqui. Ih, tem um de bicicletinha... Ah não, bicicletinha é a gente. Aham. Tem uns caras que estão subindo aqui. Ah, eu consegui. Sou eu, sou eu. Sou eu. Estamos todos. Sou eu. Todo mundo subiu, os caras mataram ninguém. Não, inclusive o cara me empurrou pra cá. Quem é o comédia que tá faltando? Sou... É o Breno... Breno Bourbon. Breno Bourbon. Tá onde é ele? Que eu vou mandar... Aqui, tá aqui. Eu tô mandando, já. Aí, batei, batei, batei. Ó, Dato, tem que assistir uma novelinha que eu tô assistindo. Que eu já falei pra... Pra sua, Thaís, no caso. Mas não fala qual é não, pô. Não, 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 não. Fala não, porque é foda, é foda, é foda. É foda? É. É difícil, é difícil abrir o bocão pra chorar com os bagulho. Mas essa porra aí é foda. Essa série é foda. Não, é série, é série. Pô, te falo, pô, te falo. Pô, te falo, caralho. Estamos falando duas horas pra não falar o nome. Não, o nome não, porque o vagabundo vai lá e fica dando spoiler, porque sabe como que é a internet, né? Só tem idiota. É, eu também nunca falo sério que eu tô assistindo até terminar. É, não dá, não dá, não tem como. Não dá, não dá. Não, aí eu dava. Eu tô sentado lá no sofá, né? A Thaís do meu lado assim. Aí acontece alguma cena impactante, aí a lagriminha vem vindo no cano do olho, e eu viro o rosto assim, tá ligado? Olha pra parede. Dá uma disfarçadinha. Tá ligado? Erga a cabeça assim, fiz que eu tô olhando pro teto, coçando o pescoço. Olha pra parede é foda. É foda? Essa série é foda. Olha pra parede é foda. Olha pra parede é foda. Eu vou usar...